Eu sou o professor Rodrigo da Silva Guerra, da Universidade Federal de Santa Maria, onde eu trabalho com robótica. Então, ontem, sábado, dia 14 de março, eu vi esse artigo no The Washington Post. O autor é Harry Stevens, né? Why outbreaks like coronavirus spread exponentially and how to flatten the curve? E esse artigo mostra uma simulação. Eu não sou epidemiologista, não sou médico, mas simulações eu conheço, né? E eu decidi replicar a simulação e mostrar num videozinho pra vocês. Eu acho que essa simulação ilustra direitinho o efeito desse distanciamento social, tá? Essa simulação é uma simulação simplificada, não é de forma alguma uma estimativa de como o vírus se comporta, tá? Por favor, não pensem que isso é uma simulação fiel de como funciona o contágio, do número de mortes e etc, né? Não é isso, tá? É uma simulação que mostra o princípio básico desse isolamento social. A ideia é que nós temos essas bolinhas, tá? Cada bolinha dessas representa uma pessoa, uma espécie de emoticon, tá? Onde as bolinhas, inicialmente, elas são todas amarelas, tá? São as pessoas, digamos, que não tiveram contato com o vírus ainda. E eu coloco ali no início da simulação uma bolinha vermelha. Essa pessoa tem o vírus. E aqui, pra efeito dessa simulação, a gente faz de conta que esse vírus é muito pior que o COVID-19, que basta uma bolinha encostar na outra que a pessoa que encostou pega o vírus, tá? Então, a gente olha como isso se espalha. Embaixo, a gente vai fazendo um gráfico. O gráfico mostra a quantidade de casos acumulados de pessoas que contraíram o vírus. E isso cresce muito rápido no início, mas quando se atinge, assim, uma boa parte da população, outros ou já contraíram o vírus ou já desenvolveram anticorpos. As bolinhas verdes representam as pessoas que já se curaram, né? Alguns poucos morrem, né? Que eu botei uma bolinha preta daí pra representar. E a gente vê, então, como esse vírus se espalha rápido e, no mesmo momento, se eu olhar o pico, assim, quase toda a população contraiu o vírus. Que seria o caso que a gente quer evitar, né? Que a gente não consegue, daí, hospitalizar as pessoas. Nessa segunda simulação, o que eu tenho é o que eu chamo de uma distância social de 50%, tá? A ideia aqui, pra simular essa distância social, é só botar metade das bolinhas paradas. Então, metade das bolinhas, elas continuam se mexendo como antes, mas a outra metade, elas não se mexem. São pessoas que estão, digamos, em casa, que estão evitando contato com outros, etc. Recebem visitas, digamos assim, porque outras bolinhas podem vir lá, encostar nelas e passar o vírus, mas, de certa forma, estão evitando interagir com outros, né? E a gente vê o efeito que já tem na curva, né? Precisa menos, digamos, leitos, menos recursos no sistema de saúde pra atender as pessoas se a gente fizer isso, se a gente tiver esse distanciamento social, né? Num caso mais, assim, eficiente, supondo que 80% das pessoas evitam interação, a gente tem um caso bem mais próximo do ideal, onde o vírus é eliminado sem que boa parte das pessoas sequer tenham contato com ele. Não é ficar neurótico, se prender em casa e nunca mais sair, mas se todo mundo colabora um pouco, evitando sair desnecessariamente, né? Se cuidando, lavando as mãos, evitando contato uns com os outros. Se a gente fizer isso, a gente consegue que essas pessoas que estão com fatores de risco, como os idosos, né? As pessoas que têm doenças crônicas e autoimunes, possam ter acesso ao tratamento que elas precisam, né? Quando elas ficarem doentes. Então, estão aí os gráficos para comparar, né? 0% onde todos estavam interagindo, 50% quando a gente tinha ali metade das pessoas paradas, e 80% onde a gente tinha 80% das pessoas paradas. Então, por favor, façam sua parte, colaborem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí